Gabriel, como é que é ser campeão pelo Camboriú, ficar um ano afastado, agora voltar, ficar na reserva, ser titular e no final do jogo ter um nome gritado pela torcida? Ah, é muito bom o carinho do pessoal aí. Foram dois mil anos eu joguei aqui, o pessoal gosta muito também, por isso é da cidade, né? Sou nascido e criado aqui e é profissional, né? A gente tem que ser profissional em todos os que a gente viu, eu fui pra fora. Quando vim aqui joguei contra o Camboriú é a mesma coisa, de outra primeira equipe que eu tava jogando fora. Isso aqui é profissionalismo, graças a Deus, isso aqui comigo e amém, estando aqui no Novo do Camboriú pra defender de novamente. Fez as pontas e quantos milagres hoje, Gabriel? Ah, na hora ali a gente só pensa no jogo, só pensa no próximo, vai, vai indo, vai indo, vai fazendo, a gente tem que ser o final do jogo daquela emoção, graças a Deus aqui. Parabéns, galera.